Canal Mundo Sertanejo apresenta Quantas noites lindas esse amor viveu E no seu abraço o dia amanheceu Quantos compromissos eu perdendo a hora Mais um beijo, roupas jogadas no chão Seu abraço forte bate coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Olha, é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome a alma fica louca Se amar é meu destino só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo E está escrito nas estrelas Que eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Quantas noites lindas esse amor viveu E no seu abraço o dia amanheceu Quantos compromissos eu perdendo a hora Mais um beijo, roupas jogadas no chão Seu abraço forte bate coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Olha, é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome a alma fica louca Se amar é meu destino só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Você arrumou um jeito de dizer adeus Quem sabe por não ter coragem Resolveu assim Cheguei e bati na porta Para rever você Para rever você Entrei Ao ver estas coisas Eu me despedi Na mesa uma sobra de sopa Na pia estavam dois pratos Um cheiro de homem na roupa O resto de homem no quarto Lembranças de alguém em seu corpo Com marcas por todo lugar Ainda você me pergunta Se eu vim aqui pra ficar É triste terminar o sonho Da pior maneira Melhor se me despedisse Logo do portão Eu sei Que machucaria Ouvir seu anel Mas que machucaria Disto que passei Seria tão bom Na mesa uma sobra de sopa Na pia estavam dois pratos Um cheiro de homem na roupa O resto de homem no quarto Lembranças de alguém em seu corpo Com marcas por todo lugar Ainda você me pergunta Se eu vim aqui pra ficar Esta música é uma homenagem A família sertaneja Neste imenso Brasil Das muitas coisas Do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde Quando tudo se aquetava A família se ajuntava No alpendre a conversar Meus pais não tinham Nem escola e nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro Trabalhava sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Vem tantas vezes O meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava Quem fizera a estrepolia E mamãe nos defendia Tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha E a viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar Pro papai cantar com a gente Desafinado Meio roubo e voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol voente Correu o tempo Hoje vejo a maravilha De se ter uma família Quando muitos não a têm Hoje se fala Do desquide e do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém Há tantos filhos Que têm mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais se amassem O divórcio não viria Chamam isso de utopia Eu a escuro chamo paz Oh 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mulher maravilha, modelo do mundo É uma pirâmide de muito sucesso Para o mundo inteiro Revelo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Ela vai na praia Bronzear seu corpo Eu queria ser Grãozinhos de areia Pra colar no corpo Da mulher mais linda E ver bem de perto Um corpo de sereia A mulher Modelo Não pode ser minha Eu vivo no mundo Sonhando acordado A beleza dela Me inspira É a poesia A sobrevivência De um apaixonado Mulher maravilha Morreiro do mundo É uma pirâmide De muito sucesso Para o mundo inteiro Eu revelo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Eita espinheira danada Que o pobre atravessa Pra sobreviver Vive com a carga Nas costas E as dores que sente Não pode dizer Sonha com as belas promessas Da gente importante Que tem ao redor Quando entrar o fulano Sair o ciclano Será bem melhor Mas entra ane saiano E o tal de fulano Ainda é pior Esse é meu cotidiano Mas eu não me dano Pois Deus é maior O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Eita que gente danada Que esquece de vez A palavra cristã Ah, eu queria só ver É se Deus se zangasse E voltasse amanhã Seria um Deus nos aguda Um monte de Judas Querendo o perdão Com tanta gente graúda Implorando ajuda Com a Bíblia na mão Mas a esperança é miúda E a coisa não muda Não tem solução Tem tudo que a gente estuda Se agarra e se gruda Rebenta no chão O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado foi meu E o culpado foi meu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom amigo Garçom amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir Quero dormir para não ver Outro homem Outro homem abraçar Garçom Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Garçom Eu não quero que ela Garçom Em mim tanta tristeza Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir Quero dormir para não ver Outro homem abraçar Outro homem abraçar Olha Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Que estou vendo em sua mão Esta passagem Diga de uma vez Que é brincadeira Diga que você não Não tem coragem De abandonar Tão friamente Sem pensar no quanto Irá sofrer Alguém Que vai deixar Aqui sem vida Alguém Que dá vida Por você De repente Joga tudo 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 fora Tão Tão depressa Esquece Dos nossos planos E Por uma simples Aventura Mas Mata Uma ilusão De tanto De repente Joga tudo 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 Feliz E Feliz A ilusão De tantos anos Do 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 Música Nesta casinha junto ao estrader Faz muito tempo eu parei aqui Vem minha velha, vamos recordar Quantas boiadas eu já conduzi Fui berranteiro e ao me ver passar Você surgia me acenando a mão Até que um dia eu aqui fiquei Preso no laço do seu coração Vem, ali está O meu berrante no morão de pé Vou cuidar melhor Porque foi ele que me deu você Música Me lembro o dia em que aqui parei Daquela viagem não cheguei ao fim Foi a boiada e com você fiquei E os peões dizendo adeus pra mim Vem minha velha, veja o estrader E o berrante que uniu nós dois No mês de pó que para trás Deixei Recordações no tempo que se for Vem, ali está O meu berrante no morão de pé Vou cuidar melhor Porque foi ele que me deu você Música Daquele tempo que a longe vai O meu berrante no morão de pé O meu berrante repicando além Que foi ele que me deu você E foi você quem me deu você E foi você quem me deu tanto amor Vem, ali está O meu berrante no morão de pé Vou cuidar melhor Meu caminhão boiadeiro Porque foi ele que me deu você Porque foi ele que me deu você Vem, ali está O meu berrante no morão de pé Vou cuidar melhor Meu caminhão boiadeiro Meu caminhão boiadeiro Minha casinha bem feita Meu violão celesteiro Esposa boa e direita A criança da padola A caçulinha boneca Ou uma grandinha na escola Mais ou mais chinho Sabéria Sentado na cabine do poçante Eu me preparo para mais uma jornada Esquinto a máquina Me ajeito no volante Vejo a turminha na janela De bruçada Já com saudade da caçula piquitita Anjinho lindo acenando para mim Ajeito o espelho Vou saindo de mansinho Tomo uma buzinada E pra dormir eu canto assim Tchau, tchau, piquitita Tchau, tchau Cuida bem da mamãe pra mim Tchau, tchau, piquitita Tchau, tchau Vou cuidar papai Tchau, tchau, tchau Meu caminhão boiadeiro Dica do bom carregado Rei do sertão brasileiro Corta a montanha e cerrado Igual ao seu motorista Parece ter coração Sofre, tem glórias na pista Amigo na solidão E rodando bem tranquilo pela estrada Vejo crianças na janela em saudação Fico feliz e correspondo a garotada Sinto bater descompassado o coração Me representa que estou vendo a piquitita Que bem distante esperando está por mim Aperto o passo e dou uma acelerada Dou uma bozinada e pra dormir eu canto assim Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau Cuida bem da mamãe pra mim Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau Vou cuidar papadinho, sim, sim Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau Cuida bem da mamãe pra mim Tchau, tchau, piquitita, tchau, 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 tchau O sonho que tive esta noite Foi o exemplo de amor Sonhei que na praia deserta Eu caminhava com o nosso Senhor Ao longo da praia deserta Quis o Senhor me mostrar Cenas por mim esquecidas De tudo que fiz nesta vida Ele me fez recordar Cenas das horas felizes Que a mesa era parca na hora da ceia Por onde eu havia passado Ficaram dois pares de rastros na areia Então o Senhor me falou Em seus belos momentos passados Para guiar os seus passos Eu caminhava a seu lado Porém a falta de fé Tinha que aparecer Quando passavam as cenas Das horas mais tristes De todo o meu ser Então ao Senhor reclamei Somente seu rastro ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofri e chorava O Senhor me abandorou Naquele instante sagrado Que Ele abraçou Me dizendo assim Usei a coroa de espinhos Morri numa cruz Desenvolvido 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 Filho, esses rastros são meus Ouçam o que vou lhe dizer Nas suas horas e angústias Eu carregava vocês A CIDADE NO BRASIL Eu confesso, já estou cansado De ser enganado com tanto cinismo Não sou parte integrante do crime E o próprio regime nos leva ao abismo Se alcançamos as margens do incerto Foram os decretos da incompetência Falam tanto sem nada de novo E levam o povo à grande falência Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Farra a luta empunhando a verdade E a liberdade não é utopia Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Farra a luta empunhando a verdade E a liberdade não é utopia Os camuflados de samaritanos Nos estão levando à fatalidade Ignorando o localso da fome Tirando do homem a prioridade O operário do lucro expoente E a parte excedente E a parte excedente Não lhe é revertida Se aderirmos aos jogos políticos Seremos síndicos da massa falida Não aborte os teus ideais Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Farra a luta empunhando a verdade E a liberdade não é utopia Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Farra a luta empunhando a verdade E a liberdade não é utopia Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Farra a luta empunhando a verdade E a liberdade não é utopia Farra a luta empunhando a verdade Farra a luta empunhando a verdade Farra a luta empunhando a verdade E a liberdade não é utopia Farra a luta empunhando a verdade Farra a luta empunhando a verdade E a liberdade não é utopia Farra a luta empunhando a verdade 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 Farra a luta empunhando aaro Farra a luta empunhando a verdade Farra a luta empunhando a verdade Farra a luta abunhando a verdade Que daria a vida pra vê-la feliz Sou eu que lhe dou meu dinheiro Quando finge estar apaixonada Sou eu que às vezes sou tudo E ao mesmo tempo eu já não sou nada Sou eu que nos pares bebendo Tento afogar a dor que me consome Porque sei que ao pintar meu dinheiro Você correrá para os braços de outro homem Quem sou eu, quem sou eu Um poeta pobre, um vagabundo Quem sou eu, quem sou eu Pra ganhar um pouquinho de amor Da mulher mais bonita do mundo O homem mais feliz do mundo É aquele que vive com ela Ela é a mulher mais divina É atriz de teatro e novela Quando eu ligo a televisão É a primeira que surge na tela Eu a vejo tão perto de mim E eu sofro tão distante dela Quem sou eu Quem sou eu Um poeta pobre, um vagabundo Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Pra ganhar um pouquinho de amor Da mulher mais bonita do mundo O azul do mar tem inveja Dos olhos azuis que ela tem Meu coração tem ciúmes Ao vê-la em cena Beijando alguém Quem sou eu Quem sou eu Um poeta pobre, um vagabundo Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Pra ganhar um pouquinho de amor Da mulher mais bonita do mundo Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei E me entreguei Anulei minha vida Pra viver a sua E você não quis Me disse adeus Qual a noite com os seus mistérios Levou, levou, levou sonhos meus Levo, levou sonhos meus Levo, levou sonhos meus Ah, te amo, chorei Chorei, chorei Chorei, como eu chorei Não tenho nervos de aço São feito de carne e osso Apesar deste fracasso Me sinto, me sinto leve e solto Pra ir em busca de você Feito uma nave no espaço Num pedacinho de nuvem Tu vem Pra remontar meus pedaços Eu te amei Eu te amei Anulei, anulei Anulei minha vida Pra viver a sua E você não quis Ah, e você não quis Me disse adeus Qual a noite com os seus mistérios Levou, levou sonhos meus Te amo, chorei Te amo, chorei Chorei, chorei Como eu chorei Não tenho nervos de aço São feito de carne e osso Apesar deste fracasso Me sinto, me sinto leve e solto Pra ir em busca de você Feito uma nave no espaço Num pedacinho de nuvem Pra remontar meus pedaços De amor, chorei Chorei, chorei Como eu chorei De amor, chorei Chorei, chorei Como eu chorei Politario Anistia de Amor Pra ver se agora Podemos entender Vou abrir novamente Minha porta E dar o cantinho Da cama a você Finalmente aceitei Seu pedido Querias voltar A ser boa outra vez Meu perdão Vai ser condicional Vai ficar do meu lado Durante um mês Traga suas malas Só com roupas e sapatos São as coisas principais São as coisas principais Que depois de trinta dias Vamos ver se a amnistia Terminou Fica mais E se concordar direito Me provar que seus defeitos Já deixaram de existir Trago o rastro da mudança Trago o rastro da mudança Depois tem a esperança Que eu te ame pra dormir Que eu te ame pra dormir E faço pra ajudar Vou lhe dar meu cantinho de novo Mas farei o possível Pra não lhe tocar Em um mês Em um mês Lhe darei Só o abrigo Porém Os abraços Quem sabe Um dia Talvez Dependendo Do comportamento Teremos momentos Teremos momentos De amor Outra vez Traga suas malas Só com roupas e sapatos São as coisas principais Que depois de trinta dias Vamos ver se a amnistia Terminou Fica mais E se comportar direito Me provar que seus defeitos Já deixaram de existir Trago o rastro da mudança Depois tem a esperança Que eu te ame pra dormir Será que você é capaz De lembrar Que houve entre nós Uma louca paixão? Foste a preferida Entre mil mulheres A primeira dama Do meu coração Será que você é capaz De negar Que nossos corpos Já foram só? Hoje tenho a vez A minha metade E para matar Esta grande saudade Eu tenho embrulhado Em nosso lençol O vestido branco Que você usou Na primeira noite Que a gente Que a gente se amou Não deixa apagar Um amor tão lindo Que em mim ficou Será que em seu quarto Existe também Um detalhe assim? Ou será que está Fechando outros lábios Se entregando a outros Sorrindo de mim? O vestido branco Que você usou Na primeira noite Que a gente Que a gente Se amou Não deixa apagar Um amor tão lindo Que em mim ficou Será que em seu quarto Existe também Um detalhe assim? Ou será que está Fechando outros lábios Se entregando a outros Sorrindo de mim? Que o tempo Que a gente Esquerda Quem sou eu pra tê-la em meus braços Nesta vida ao menos um segundo Quem sou eu pra tê-la comigo A mulher mais bonita do mundo Quem será amanhã? Oveliçardo nos braços dela Vivendo a cena mais linda do mundo Num quadro amoroso em uma novela Quem sou eu, um pobre coitado Neste mundo só a sonhar Minha alma grita mais forte Ao vê-la no vídeo Outro homem abraçar Quem será amanhã? O homem mais feliz do mundo E eu no meu quarto Abraço e vejo a televisão E o meu coração Não acalma um segundo Quem será amanhã? Oveliçardo nos braços dela Vivendo a cena mais linda do mundo Num quadro amoroso em uma novela E o meu coração E o meu coração Amigo, amoroso em uma novela Me lembro que eu tirei Com o meu coração Amigo, amoroso em uma novela Amigo Eu bebi demais Por favor me ajude Eu me sinto perdido Magoado Sozinho Eu saí bebendo Em todos os pares Que achei no caminho O homem que é o homem de bem Não faz a bobagem que fiz Preciso aprender a fingir Que estou feliz Eu só quero Desabafar De um erro que eu pratiquei Pois saí procurando a paz Na bebida E não encontrei Quando o homem se entrega assim O motivo já sabes qual é Pois 90% dos casos É por culpa de uma mulher Amigo Amigo Eu bebi demais Por favor me ajude Eu me sinto perdido Magoado Sozinho Sozinho Eu saí bebendo Em todos os pares Que achei no caminho O homem O homem que é o homem de bem Não faz a bobagem que fiz Preciso aprender a fingir Que estou feliz Você sabe o que é ter um amor E sentir que o mundo é só seu De repente saber que esse amor Vou embora Sem dizer adeus O que faço da vida Eu não sei Desde a hora que ela partir Pois dá medo voltar para casa Encontrar tudo aqui no vazio Amigo 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 Foi num belo mato grosso Há 20 anos atrás Naquele tempo querido Quem não volta nunca mais Nas matas onde eu caçava Com pequeno arco suaxão Levando pra minha casa No meu quintal Outram bem Era um belo pé de ser Pequenina informação Eu sempre sepultei Sepultei suas raízes Na terra fofa do chão Um dia parti pra longe Amei também sofrir Vinte anos se passaram Em que distante vivi Ó Virgem Santa Sagrada Uma prece eu vou fazer Junto ao meu pé de cedro É que desejo morrer Quero sua sombra amiga Projetada sobre mim No meu último repouso Na cidade de Cochim Hoje volto a arrepender Para meu antigo lar Abatido é como ouvido Com vontade de chorar Vim rever meu pé de cedro Que está grande como o que Mas é menor que a saudade Que hoje eu sinto de você Cresceu como minha mágoa Cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade Que até hoje nos separam A terra ficou molhada No pranto que derramei Que saudade pede cedro No tempo que eu te plantei Que saudade pede cedro No tempo que eu te plantei No tempo que eu te tirava Que saudade pede cedro E aí Se inscreva no canal Sua casa é uma linda mansão Seu jardim é meu quadro de dor Na piscina, nos mesmos horários Eu contemplo a mais linda flor Ela tem o que um homem precisa Tem o corpo enfeitiçador Ela tira a saída de banho E começa meu sonho de amor Biquíni preto Cobrindo a mais linda flor Se eu fosse você Eu morreria de amor Biquíni preto Cobrindo a mais linda flor Se eu fosse você Eu morreria de amor É uma estrela brilhando na terra Biquíni preto E até no olhar É a mulher mais linda do mundo Sempre a vejo no mesmo lugar Eu queria em alguns segundos Ser um homem da sua paixão Fico olhando o seu lindo corpo Machucando o meu coração Biquíni preto Biquíni preto Cobrindo a mais linda flor Se eu fosse você Eu morreria de amor Biquíni preto Biquíni preto Cobrindo a mais linda flor Se eu fosse você Eu morreria de amor Cê? 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 Nay? Bem mundo 2 2 2 2 E 1 2 2 Ontem ela voltou a me procurar Pediu de joelho o meu perdão Vi dos seus olhos tristes o pranto rolar Mas eu disse não, somente não Por Deus eu quis perdoar, mas não fui capaz Da boca pra fora eu perdoaria Mas meu coração jamais Como eu poderia perdoar aquela Que em minha vida só me maltratou Como eu poderia arrancar a mágoa Do meu coração que ela enganou Chorando por dentro, sorrindo por fora Eu mandei embora meu antigo amor Quando ela saiu, eu fechei a porta Beijei seu retrato e chorei de dor Como eu poderia perdoar aquela Que em minha vida só me maltratou Como eu poderia arrancar a mágoa Do meu coração que ela enganou Chorando por dentro, sorrindo por fora Eu mandei embora meu antigo amor Quando ela saiu, eu fechei a porta Beijei seu retrato e chorei de dor Lá pertinho de Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande No interior de Goiás Eu vi uma história triste Que não me esqueço jamais Um casal de namorados Que se amavam demais O casamento dos dois Era contra seus pais A moça era milionária Filha de um fazendeiro O moço era bem pobre Mas muito bom Violeiro Não quiseram casamento Por ele não ter dinheiro Mas existe entre os dois Um amor verdadeiro Ela entrou em seu quarto Em um tormento sem fim Deixou uma carta escrita Na carta Na carta disse assim Papai e mamãe Não desespero Guarde bem o seu dinheiro Guarde bem o seu dinheiro Erga por mim somente uma cruz Peço perdão ao Senhor Porque pelo nosso amor Vamos entregar nossas almas em Jesus Ao ler aquela cartinha Ficaram todos assustados Lá em cima da serra Lá em cima da serra Os dois foram encontrados Já não tinha mais remédio Os corpos estavam gelados Ali beberam veneno Morreram os dois abraçados Quem passa lá bem pertinho Rezando tira o chapéu Reconhecendo a história Que fica pagando ao lé Lá se vê uma igrejinha Toda enfeitada de pé Quem não casarão na terra Mas se uniram no céu Rezando as riquezas da terra Rezando as riquezas da terra E esquecendo as graças do céu Orgulhoso eu comemorava A conquista de mais um troféu Eram muitos os meus convidados Dedicando-me às honras de um rei Eu chegava ao fim das barreiras E ao auge da minha carreira A fortuna que tanto sonhei Minha sala de tráféu de ouro Estava arrebatada E chegava mais um Eram tantas e tantas vitórias Que já se tornavam Um fato comum E alguém Entregou-me um embrulho Um simples presente De infinita luz Uma velha imagem de Cristo De braços abertos Pregado na cruz Era um dos diversos criados Que zelavam Que zelavam da minha mansão Um velhinho de fala tão franca Que vivia fazendo oração Oferdando-me aquele presente Oferdando-me aquele presente Que ainda lhe falta O maior dos troféus Com o camelo no fundo de agulha É mais fácil entrar Do que o rico no céu Completai sua grande riqueza Buscando a conquista Do caminho certo Quem lhe deu Esta vida de glória Humilde lhe espera De braços abertos É nesta canção Que eu quero dizer-te Oh, minha querida O quanto eu te amo Não tenho palavras Para conquistar Seu coração Seria um troféu Para minha estante De um campeão Já realizado Mas meu argumento Ele é tão pequeno Para lhe dizer Estou apaixonado Estou apaixonado No quarto sozinho Eu fico chorando E sempre rezando Querendo você Esperando o milagre E que Deus a conquiste Para o meu viver Através do rádio Através do rádio E nesta canção Tu sabe Sou eu Eu ofereço Eu ofereço Essa música Eu sei que o milagre Já aconteceu Eu choro porque Te amo, paixão No quarto sozinho No quarto sozinho Eu fico chorando Querendo você Esperando Esperando o milagre E que Deus a conquiste Para o meu viver Através do rádio E nesta canção Tu sabe Sou eu Me ofereço Me ofereço Essa música Eu sei que o milagre Já aconteceu Me ofereço Essa música Eu sei que o milagre Já aconteceu De ser Quem quer um corpo Tão abatido E cansado De viver Quem quer um corpo Já destruído E cansado De sofrer Mas esse corpo Já sentiu E já fez alguém Infeliz Porém agora Já não sente mais O frio Daqueles arrepios Que outrora Já sentiu De tudo isso O que me resta Trocar de roupa Ir à festa Procurar O lado meu Já está a fase do ano No meu quarto De saudade Sentindo a solidão Sentindo necessidade Necessito de um corpo Para unir ao lado meu Que tenha o que preciso Porque eu tenho o que precisas Perante a lei de Deus Quem Quem quer um corpo Já rejeitado E pisado Por alguém Quem quer um corpo Pra dar amor E ser amado E ser amado também Mas esse corpo Já sentiu E já fez alguém Feliz Porém agora Já não sente mais o frio Daqueles arrepios Que outrora Já sentiu De tudo isso O que me resta Trocar de roupa Ir à festa Procurar Procurar o lado meu Já está a fase do ano No meu quarto De saudade Sentindo a solidão Sentindo necessidade Necessito de um corpo Para unir ao lado meu Que tenha o que preciso Porque eu tenho o que precisas Perante a lei de Deus Para o lado meu Que duro Do Se inscreva no canal Moreninha, moreninha, você é minha razão Sem você não tenho paz no meu pobre coração Você é minha princesa do meu reino encantado Você vive em minha mente por eu ser apaixonado Choro tanto, sou gamado Choro tanto por eu ser apaixonado Choro tanto, sou gamado Choro tanto por eu ser apaixonado Moreninha, moreninha, você é minha querida Se você voltar atrás, seu regresso é minha vida Sem você eu sou metade, sou um homem de ninguém Tendo você ao meu lado, eu serei feliz também Choro tanto, sou gamado Choro tanto por eu ser apaixonado Choro tanto, sou gamado Choro tanto por eu ser apaixonado Ter mulher a ex no porão de passo Se levo saudade, eu deixo também Ser caminhoneiro é o meu destino Meu Jesus menino, me olha do além Minha curtição é minha jornada Pois é na estrada que eu ganho pau Sonho com regresso ao meu lar querido Pois é lá que vive o meu coração Mulher Amor que é minha vida Minha estrada florida É um mundo de paz Mulher No leito do hotel ambulante Sonho com você a cada instante Pois meu coração te ama demais Mulher Amor que é Minha vida Minha estrada florida Minha estrada florida Meu mundo de paz Mulher No leito do hotel ambulante Sonho com você a cada instante Pois meu coração te ama demais Hoje기가 Muitas Minha 이름 Minha li Minha Em todas as tardes de sol castigante Não muito distante eu vejo sair Da porta da sede de uma fazenda A moça mais linda que eu conheci E segue o caminho que leva ao riacho Que fica pra baixo de onde eu estou Entre as paredes e o mata-pera Aonde a espera jamais terminou Água corrente na queda que leva Ao bater nas pedras daquele lugar Parece fumaça que aos poucos se espalha Na pequena praia aonde ela está Quando se liberta da roupa que usa Teus olhos recusam ver outro lugar Seu corpo realça com a natureza Cenas com certeza irão reprisar Após o mergulho na água gelada Se sente amparada e jamais percebeu Que é sempre vista sob o sol ardente Na areia quente que o sol aqueceu Ao esculturar um corpo de areia Ela se bronzeia sempre um pouco mais E quando ela traça o corpo ao meio Demonstra anseio no gesto que faz Enquanto admiro seu corpo bonito Eu ouço num grito Alguém me chamar Ela vai embora Eu fico sofrendo Chorando e torcendo Pra ela voltar E vou bebendo Mornei-me um ano Porque o destino mudou Minha sorte O teu carinho não mais me importa Meu coração te esqueceu pra sempre Em minha vida poste um tormento Que destruiu e arruinou minha alma Eu quis matar-me Por teu carinho Porém pensei resolver com calma Eu que tanto chorei por teus beijos Eu que sempre te amei Sem mentiras Eu que sempre te amei Sem mentiras Só, só o que posso te dar É desprezo Eu que tanto te quis Nesta vida Uma cigana deu minha mão E com o tempo me adoraria Esta cigana tudo adivinha Mas tua vida já não é minha E com o tempo me adoraria O meu destino segue outro rumo Dica alegria Hoje vivo bebendo Se agora me queres Se agora me estranhas Eu te desprezo Pra te ver sofrendo Eu que tanto chorei por teus beijos Eu que tanto chorei por teus beijos Só, só, só o que posso te dar É desprezo Só, só o que posso te dar É desprezo Eu tenho inveja De tua felicidade Quanta tristeza Eu sinto dentro de mim Tive mulher Tive mulher E amei sinceramente Ela se foi E a solidão é o meu fim Chegando a noite Quando entro no meu quarto Estou Sinto na cama Sinto na cama Pois não consigo dormir Recorro o alvo Olhando as fotografias Recordo os dias Que também já fui feliz Meu amigo, meu irmão Estou dizendo a verdade Hoje sofro por amor Uma dor, uma saudade Meu amigo, meu irmão Meu amigo, meu irmão Estou dizendo a verdade Hoje sofro por amor Uma dor, uma saudade Chegando a noite Quando entro no meu quarto Sinto na cama Sinto na cama Sinto na cama Pois não consigo dormir Recordo o alvo Olhando as fotografias Recordo os dias Que também já fui feliz Meu amigo, meu irmão Estou dizendo a verdade Hoje sofro por amor Uma dor, uma saudade Hoje sofro por amor Uma dor, uma saudade Meu amigo, meu irmão Estou dizendo a verdade Hoje sofro por amor Uma dor, uma saudade Uma dor, uma saudade Uma saudade Uma saudade Vá buscar no meu amor Vá buscar no amor Vá buscar no amor em outros braços Não amar que sozinho a derrota Vá buscar alegria nas ruas Já que a sua esperança resta morta Para curar o amor Para curar o amor fracassado Só existe um remédio eficaz Para curar o amor Para curar o amor Para curar o amor Sem treinar totalmente Sem recenhos Sem olhar pra trás Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Se o passado não volta jamais Se o passado não volta jamais Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Se o passado não volta jamais Para que sonhar Para que sonhar Se o passado não volta jamais Para que sonhar Se o passado não volta jamais Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Se os ponteiros não voltam pra trás Vá buscar novo amor e outros braços Não amargue sozinho a derrota Vá buscar alegria nas ruas Já que a sua esperança resta morta Pra curar o amor fracassado Só existe o remédio eficaz Todo amor se entregar totalmente Sem receios, sem olhar pra trás Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Seu passado não volta jamais Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Se os ponteiros não voltam pra trás Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Seu passado não volta jamais Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Se os ponteiros não voltam pra trás Ei, 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 ei boy Há muito tempo que parou de carrear Ei, 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 ei boy Você chorou Você chorou ao partir pra não voltar Quem não conhece um terreiro de fazenda E uma moenda tremular nas madrugadas Quem não conhece um carro de boi cantando E um carreiro gritando E um carreiro gritando nas quebradas Ei, 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 ei boy Há muito tempo que parou de carrear Ei, 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 ei boy Você chorou ao partir pra não voltar Pobre boiada Trabalhou a vida inteira E o patrão não deu descanso nem um dia Pobre boiada Nunca recebeu salário Ganhou a morte Ganhou a morte como aposentadoria Ei, 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 ei boy Há muito tempo que parou de carrear Ei, 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 ei boy Você chorou ao partir pra não voltar Pobre boiada Pobre boiada Foi escravo a vida inteira E pra cidade Foi presa sem saber Desde o palácio Até a casa de favela Pobre boiada Em cada mesa Em cada mesa Há um pedaço de você Ei, 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 ei boy Há muito tempo que parou de carrear Ei, 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 ei boy Você chorou ao partir pra não voltar Ei, 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 ei boy Há muito tempo que parou de carrear Quatro paredes brancas Assista em caladas Assista em caladas Oh, meu triste fim A mulher que eu amo tanto É por ironia A doce enfermeira Que cuida de mim Sem saber que foi Sem saber que foi Por ela Que segui bebendo Destruindo minha vida Vida sem glória Que vai terminar Mas eu tenho um consolo Este dia E a minha Mais doce Alegria O meu fim Ela vai presenciar O homem que ela ama Não vê a luz do dia É um prisioneiro Da escuridão Quero voar-lhe meus olhos Pois assim continuam A ver sua imagem Depois que parar Meu pobre coração Assim, mulher Querida Teus olhos terão A felicidade Que não conheci E verás a sorrir No outro rosto Encontrando Nos meus Sem desgostas Teus olhos que tanto Chorarão Por ti Tchau 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 Tchau